Vamos ouvir o Edu. Ô Chico, um adendo aqui ao que você falou sobre Chaitan Ray e Bajaj querer tomar o lugar da Yamaha, né? Eles precisam construir a fábrica, eles precisam fabricar no Brasil, mas depois que eles estiverem com a fábrica pronta, eles podem produzir um milhão de motos se eles quiserem, mas eles precisam escoar isso pelo país, ou seja, eles precisam de pontos de venda, concessionária, loja, o que quer que seja. Porque a Yamaha tem mais de 400 concessionárias. E foi até uma conversa que nós tivemos hoje. Uma concessionária não é da própria montadora, é um cara que tem dinheiro, que vai lá, investe o dinheiro dele numa concessionária, e ele abre a concessionária daquela marca. Então, além dela produzir, de fabricar no Brasil, ela precisa encontrar investidores para poder abrir as concessionárias. Agora, imagine o seguinte, arrumar 400 caboclinhos, ou um cara gigantesco, ou dois, ou três, ou dez, enfim, mas que tenha bala para poder montar concessionárias suficientes para poder escoar essas motos no Brasil. Então, esse é um outro ponto importante que vai além daquilo que você falou. Mas tem uma questão. A Shinerai, assim como a Dafra, eles não praticam a lei Ferrari. Essa é a diferença. A Shinerai, ela convive com motos da Dafra. Meu patrocinador Megamotos vende na sua concessionária três modelos de moto, três marcas diferentes. CFMoto, Quadriciclos e UTVs, Dafra e Shinerai. Sem problema. Há anos. Entendeu? Então, a Shinerai, ela tem muito menos problema de expandir sua rede de concessionários do que, por exemplo, uma Yamaha, que segue o padrão da lei Ferrari, que quer concessionários e cada concessionária, você bota aí uma concessionária, mais de um milhão para você, mais de um milhão de reais para você montar a estrutura, ter todo... Você montar a franquia é muito mais de um milhão de reais. Então, é muito dinheiro. Não é qualquer um que você... Geralmente, essas montadoras, elas escolhem. Você tem que ter toda uma comprovação de renda. É muito complicado você ser um concessionário de uma marca dessa. E são várias exigências de ponto, localização, tem muito detalhe. Eu digo porque eu já vi isso, já conversei com algumas pessoas que queriam, acabaram não conseguindo abrir, não da Yamaha, mas de outras marcas, uma marca japonesa também. E não conseguiu, exatamente porque tinha algumas exigências, de padrão mesmo. Não somente de padrão, mas questões financeiras. E foi aprovado tudo. Só não foi aprovado o local. A pessoa tem dinheiro, tinha tudo, todo o know-how, mas não aprovaram o local. Disseram, esse local aqui não é legal, não gostamos. E não fechou. Não abriu. Porque não gostaram do local. E olha que o local, eu conhecia na época, isso já tem alguns anos. Eu vi o local e disse, putz, o lugar é bom. Não entendi nada. Então, tem um monte de exigência que, enquanto Shineray e Dafra, tem exigência, mas não é assim. Então, eles querem abrir, eles querem expandir. Vamos nessa. Tem critério, claro que tem critério. Mas não tem essa coisa da lei Ferrari de abrir concessionárias. E tudo isso é um fator que dificulta cada vez mais. Por isso que eu digo para vocês, a partir do momento que uma grande, grande marca avançar, botando dinheiro, e dizer assim, ó, estamos aceitando representantes para abrir concessionárias ou lojas multimarcas e vamos botar nossas motos para vender no Brasil todo. No dia que vocês virem isso, aí o negócio vai começar a mudar. Tá? Mas tem que vir, tem que ser uma marca que vende e tem muito poder de entregar moto. Como eu falei, não adianta você querer só ficar no CKD. Tem que entregar 100 mil motos por ano, 200 mil motos por ano, 300 mil motos por ano e tendo esse regime aí disruptivo. Não na lei Ferrari. Aí vocês vão ver o bicho pegar. Aí o bicho pega. E eu acho que isso vai acontecer nos próximos cinco anos. É a minha aposta. Pode ser que não aconteça, mas a minha aposta é essa. Cinco, próximos cinco anos o bicho vai começar a pegar. é a minha aposta. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma